Seu som e seus teclados Me leva meu amor, me leva, me leva pra você quando você quiser Me leva meu amor, me leva, me leva pra você quando você quiser Me leva meu amor, me leva, me leva pra você pra onde você quiser Oh meu amor, oh meu amor, não me deixa aqui Sofrendo, chorando tanto, tanto por você Você me acalma, alivia a minha alma, só eu sei o quanto Sua falta me faz Vem logo pra mim, juntinho de mim, só falta um pouquinho Pra completar esse amor Me leva meu amor, me leva, me leva pra você quando você quiser Me leva meu amor, me leva, me leva pra você pra onde você quiser Me leva meu amor, me leva, me leva pra você quando você quiser Me leva meu amor, me leva, me leva pra você pra onde você quiser Ó meu amor, meu amor, não me deixe aqui Sofrendo e chorando tanto, tanto por você Você me acalma, alivia minha alma, só eu sei o quanto Sua falta me faz, vem logo pra mim, juntinho de mim Só falta um pouquinho, pra completar esse amor Me leva meu amor, me leva, me leva pra você quando você quiser Me leva meu amor, me leva, me leva pra você pra onde você quiser Me leva meu amor, me leva, me leva pra você quando você quiser Me leva meu amor, me leva, me leva pra você pra onde você quiser Seus teclados Essa é a dança do barro e terreiro Levanta, vai barrendo, vai barrendo que eu quero ver Sua pisada nova vai fazer enlouquecer Vai barrendo, vai barrendo até o chão Vai varrendo, vai varrendo, levanta a mão pra cima e vai descendo até o chão Mas vai varrendo, vai varrendo, vai varrendo até o chão Vai varrendo, vai varrendo, levanta a mão pra cima e vai descendo até o chão Essa é a dança do Barre Terreiro, Barre Terreiro, Barre Terreiro Mas essa é a dança do Barre Terreiro, Barre Terreiro, Barre Terreiro É injustice aos teclados, na dancinha do barro e terreiro, volume 13 Essa é a dança do barro e terreiro, barro e terreiro, barro e terreiro Mas essa é a dança do barro e terreiro, barro e terreiro, barro e terreiro Levanta vai varrendo, vai varrendo que eu quero ver Essa pisada é nova, vai fazer enlouquecer Levanta vai varrendo, vai varrendo que eu quero ver Essa pisada é nova, vai fazer enlouquecer Vai varrendo, vai varrendo Vai varrendo até o chão Vai varrendo, vai varrendo Levanta a mão pra cima e vai descendo até o chão Mas vai varrendo, vai varrendo Vai varrendo até o chão Vai varrendo, vai varrendo Levanta a mão pra cima e vai descendo até o chão Essa é a dança do Barre Terreiro Seu som e seus teclados Ela só fica me ligando, só me provocando, ela só quer curtir Ela chega e me provoca, ela sai batendo a porta pra depois fugir Mas eu já não aguento mais, hoje eu vou por um fim Vou te levar lá pra raça, lá no meio da palhoça, lá no meio do carrapim Vou te meter um cabreço, vou te pegar de jeito, te chamar de bem Vou beijar a tua boca, vou tirar a sua roupa e fazer o xê-en-en Vou te meter um cabreço, vou te pegar de jeito, te chamar de bem Vou beijar a tua boca, vou tirar a sua roupa e fazer o xê-en-en Vou beijar a tua boca, vou tirar a sua roupa e fazer o xê-en-en Vem, 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 vem por cima de mim Já faz tempo que eu te quero, tanto tempo que eu te espero, hoje você não vai fugir Vem, 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 vem por cima de mim Já faz tempo que eu te quero, tanto tempo que eu te espero, hoje você não vai fugir Vem embora com Gilson e seus teclados, volume 13 Ela só fica me ligando, só me provocando, ela só quer curtir Ela chega, me provoca, ela sai batendo a porta pra depois fugir Mas eu já não aguento mais, hoje eu vou por um fim Vou te levar lá pra roça, lá no meio da palhoça, lá no meio do capim Vou te meter um cabreço, vou te pegar de jeito, te chamar de bem Vou beijar a tua boca, vou tirar a sua roupa e fazer o xê-nhê-nhê Vou te meter um cabreço, vou te pegar de jeito, te chamar de bem Vou beijar a tua boca, vou tirar a sua roupa e fazer o xê-nhê-nhê Vou beijar a tua boca, vou tirar a sua roupa e fazer o xê-nhê-nhê Vem, 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 vem por cima de mim Já faz tempo que eu te quero, tanto tempo que eu te espero, hoje você não vai fugir Vem, 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 vem por cima de mim Já faz tempo que eu te quero, tanto tempo que eu te espero, hoje você não vai fugir Vem, 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 vem por cima de mim Já faz tempo que eu te quero, tanto tempo que eu te espero, hoje você não vai fugir Vem, 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 vem por cima de mim Já faz tempo que eu te quero, tanto tempo que eu te espero De você não vai fugir O som e seus teclados Eu quero ver você sofrer, eu quero ver você chorar Me xingou, botou porta fora, depois me implora querendo voltar Eu bem só te dei, meu amor, você só insiste em me machucar Depois me xinga, me põe porta fora, depois me implora querendo voltar A gente fica nesse vai e vem, sofrendo e chorando igual a um iô iô E nessas idas e voltas, sei que você não vive sem meu amor A gente fica nesse vai e vem, e quem sofre é o nosso amor E nessas idas e voltas, sei que você não vive sem meu amor E nessas idas e voltas, sei que você não vive sem meu amor Eu quero ver você sofrer, eu quero ver você chorar Me xingou, botou porta fora, depois me implora querendo voltar Eu quero ver você sofrer, eu quero ver você chorar Me xingou, botou porta fora, depois me implora querendo voltar É justo seus teclados, volume 13 Eu bem só te dei, meu amor, você só insiste em me machucar Depois me xinga, me põe porta fora, depois me implora querendo voltar A gente fica nesse vai e vem, sofrendo e chorando igual a um iô iô E nessas idas e voltas, sei que você não vive sem meu amor A gente fica nesse vai e vem, e quem sofre é o nosso amor E nessas idas e voltas, sei que você não vive sem meu amor Eu quero ver você sofrer, eu quero ver você chorar Me xingou, botou porta fora, depois me implora querendo voltar Eu quero ver você sofrer, eu quero ver você chorar Me xingou, botou porta fora, depois me implora querendo voltar Seu som e seus teclados A festa que hoje vai ser top, vai ser linha Hoje eu tô podendo, vou dançar com as novinhas A festa que hoje vai ser top, vai ser linha Hoje eu tô solteiro, vou dançar com as novinhas A festa que hoje vai ser top, vai ser linha Hoje eu tô podendo, vou dançar com as novinhas A festa que hoje vai ser top, vai ser linha Hoje eu tô solteiro, vou beijar só as novinhas Só as novinhas, só as novinhas Hoje eu tô podendo, vou dançar com as novinhas Só as novinhas, só as novinhas Hoje eu tô solteiro, vou beijar suas novinhas Mas só as novinhas, só as novinhas Hoje eu tô podendo, vou dançar com as novinhas Só as novinhas, só as novinhas Hoje eu tô solteiro, vou beijar suas novinhas A festa aqui hoje vai ser top, vai ser linha Hoje eu tô faltando, vou dançar com as novinhas A festa aqui hoje vai ser top, vai ser linha Hoje eu tô solteiro, vou dançar com as novinhas A festa aqui hoje vai ser top, vai ser linha Hoje eu tô faltando, vou dançar com as novinhas A festa aqui hoje vai ser top, vai ser linha Hoje eu tô solteiro, vou beijar só as novinhas Só as novinhas, só as novinhas Hoje eu tô partendo, vou dançar com as novinhas Só as novinhas, só as novinhas Hoje eu tô solteiro, vou beijar só as novinhas Mas só as novinhas, só as novinhas Hoje eu tô partendo, vou dançar com as novinhas Só as novinhas, só as novinhas Hoje eu tô solteiro, vou beijar só as novinhas Mas só as novinhas, só as novinhas Hoje eu tô partendo, vou dançar com as novinhas Só as novinhas, só as novinhas Hoje eu tô solteiro, vou beijar só as novinhas O som e seus teclados Pode chover, que eu já tô no bar Pode chover, que eu já tô no bar Dentro do bar não chove Não tem pressa de ir embora, pode chover sem parar Eu estou de camarote, pinga que não vai faltar Pode trocar a comanda que essa aqui não cabe mais Já chegou um shortinho curtinho me pedindo pra chegar mais Pode trocar a comanda que essa aqui não cabe mais Já chegou um shortinho curtinho me pedindo pra chegar mais Pode chover que eu já tô no bar, dentro do bar não chove, dentro do bar só pinga Pode chover que eu já tô no bar, dentro do bar não chove, dentro do bar só pinga Pode chover que eu já tô no bar, dentro do bar não chove, dentro do bar só pinga Pode chover que eu já tô no bar, dentro do bar não chove, dentro do bar só pinga Não tem pressa de ir embora, pode chover sem parar Eu estou de camarote, pinga que não vai faltar Pode trocar a comanda que essa aqui não cabe mais Já chegou um shortinho curtinho me pedindo pra chegar mais Pode chover que eu já tô no bar, dentro do bar não chove, dentro do bar só pinga Pode chover que eu já tô no bar, dentro do bar só pinga Pode chover que eu já tô no bar, dentro do bar não chove, dentro do bar só pinga Seu som e seus teclados 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 O menino viu 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 Seu som e seus teclados Seu som e seus teclados Cavando o toco Cavando o toco Cavando o toco Cavando o toco Olha a coruja Cavando o toco Cavando o toco Cavando o toco O galeguinho Do zóia azul Cavando o toco Cavando o toco O galeguinho Chegou e perguntou Será que sou bonito? Será que sou gostoso? O galeguinho Deu um chega na loirinha Lourinha lhe tirou O galeguinho desanimou O galeguinho Olha a coruja O galeguinho Deu um chega na loirinha Lourinha lhe tirou O galeguinho desanimou Olha a coruja Cavando o toco Cavando o toco Cavando o toco Cavando o toco O galeguinho Do zóia azul Cavando o toco Cavando o toco Cavando o toco Olha a coruja Cavando o toco Cavando o toco Cavando o toco Cavando o toco O galeguinho Do zóia azul Cavando o toco Cavando o toco Cavando o toco O galeguinho chegou e perguntou Será que sou bonito? Será que sou gostoso? O galeguinho deu um chega na lourinha, a lourinha lhe tirou O galeguinho desanimou O galeguinho chegou e perguntou Será que sou bonito? Será que sou gostoso? O galeguinho deu um chega na lourinha, a lourinha lhe tirou O galeguinho desanimou Olha a coruja gavando o toco Gavando o toco O galeguinho do zóia azul Gavando o toco Olha a coruja gavando o toco O galeguinho do zóia azul Cavando o toco, cavando o toco Eu tô afim é de saber Quem fez esse fuxico não separa eu de você Eu tô afim é de saber Quem fez esse fuxico não separa eu de você Mas eu tô afim é de saber Quem fez esse fuxico não separa eu de você Eu tô afim é de saber Quem fez esse fuxico não separa eu de você A gente era feito de carne e unha Não tinha nenhuma razão para terminar Não dei motivo não sair nem trair Eu quero saber quem fez esse fuxico A gente era feito de carne e unha Não tinha nenhuma razão para terminar Não dei motivo não sair nem trair O que eu quero saber quem fez esse fuxico Eu tô afim é de saber Quem fez esse puxico pra separar eu de você Eu tô afim é de saber Quem fez esse fuxi pra separar eu de você Eu tô afim é de saber Quem fez esse fuxi pra separar eu de você A gente era perigar, nem unha Não tinha nenhuma razão para terminar Não dei motivo, não saí nem traí Eu quero saber quem fez esse fuxico A gente era perigar, nem unha Não tinha nenhuma razão para terminar Não dei motivo, não saí nem traí Eu quero saber quem fez esse fuxico Eu tô afim é de saber Quem fez esse fuxico pra separar eu de você Eu tô afim é de saber Quem fez esse fuxico pra separar eu de você Mas eu tô afim é de saber Quem fez esse fuxico pra separar eu de você Eu tô afim é de saber Quem fez esse fuxico pra separar eu de você É na pegada do Gilzinho que eu quero ver Pisada tá esquentando aqui dentro do salão É na pegada do Gilzinho que eu quero ver O bom já tá chegando pra dançar esforrozão É na pegada do Gilzinho que eu quero ver O pisada tá esquentando aqui dentro do salão É na pegada do Gilzinho que eu quero ver O bom já tá chegando pra dançar esforrozão Segura essa lourinha, balança essa morena Sacode essa novinha, requebra essa ruivinha Tá todo mundo quente, todo mundo animado Na pegada do Gilzinho, o bom dá sacolado Segura essa lourinha, balança essa morena Sacode essa novinha, requebra essa ruivinha Tá todo mundo quente, todo mundo animado Na pegada do Gilzinho, o bom dá sacolado É na pegada do Gilzinho que eu quero ver O pisada tá esquentando aqui dentro do salão É na pegada do Gilzinho que eu quero ver O bom já tá chegando pra dançar esforrozão É na pegada do Gilzinho que eu quero ver O pisada tá esquentando aqui dentro do salão É na pegada do Gilzinho que eu quero ver O bom já tá chegando pra dançar esforrozão É na pegada do Gilzinho que eu quero ver Pisado tá esquentando aqui dentro do salão É na pegada do Gilzinho que eu quero ver O bom já tá chegando pra dançar esforrosão É na pegada do Gilzinho que eu quero ver Pisado tá esquentando aqui dentro do salão É na pegada do Gilzinho que eu quero ver O bom já tá chegando pra dançar esforrosão Segura essa lourinha, balança essa morena Sacode essa novinha, requebra essa ruivinha Tá todo mundo quente, todo mundo animado Na pegada do Gilzinho, o bom dança colada Segura essa lourinha, balança essa morena Sacode essa novinha, requebra essa ruivinha Tá todo mundo quente, todo mundo animado Na pegada do Gilzinho, o bom dança colada É na pegada do Gilzinho que eu quero ver Pesado tá esquentando aqui dentro do salão É na pegada do Gilzinho que eu quero ver O bom já tá chegando pra dançar o esforrozão É na pegada do Gilzinho que eu quero ver Pesado tá esquentando aqui dentro do salão É na pegada do Gilzinho que eu quero ver O bom já tá chegando pra dançar o esforrozão Me perdi no seu olhar Você nem quis me olhar Eu agora estou em crise Pensando no que fazer Você só me faz sofrer Toda vez que eu te vejo Pensando no que fazer Você só me faz sofrer Toda vez que eu te vejo Não vou passar mais lá Pois sei que lá está Um grande amor, eu sei Que não é meu, eu sei Que não é meu Não vou passar mais lá Pois sei que lá está Um grande amor, eu sei Que não é meu, eu sei Que não é meu Me perdi no seu olhar Você nem quis me olhar Eu agora estou em crise Pensando no que fazer Você só me faz sofrer Toda vez que eu te vejo Pensando no que fazer Você só me faz sofrer Você só me faz sofrer Eu não vou passar mais lá Não vou passar mais lá Eu posso passar mais lá Você só me faz sofrer Eu posso passar mais lá Eu consigo menys媽 Eu posso passar mais lá Eu estou millions queUST Eu posso te vejo Você já me faz sofrer Eu não vou passar mais lá Você só me faz sofrer Eu posso te ver Eu posso te ver Quando eu a vi naquela curva, quase encobrindo com seu vulto Levava na mão aquela mala, e compramos para viajar Queremos passar lua de mel, bem longe do nosso lugar Fugiu de mim, fugiu de mim, fugiu de mim Mas fugiu de mim, fugiu de mim, fugiu de mim Eu sei que o amor ainda existe, um dia você vai querer voltar Vai pedir desculpas, vai chorar, meu amor venceu e vai ganhar Fugiu de mim, fugiu de mim, fugiu de mim Mas fugiu de mim, fugiu de mim, fugiu de mim Encheu-se seus teclados, volume treze Quando eu a vi naquela curva Quase encobrindo com seu vulto Levava na mão aquela amada E compramos para viajar Queremos passar lua de mel Bem longe do nosso lugar Eu sei que o amor ainda existe Um dia você vai querer voltar Vai pedir desculpas, vai chorar O meu amor venceu e vai ganhar Fugiu de mim, fugiu de mim Fugiu de mim Mas fugiu de mim 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 Tira o chiclete do meu pé Tira o chiclete do meu pé Tira o chiclete do meu pé Tira, tira o chiclete do meu pé Tira o chiclete do meu pé Tira, tira o chiclete do meu pé Tira o chiclete do meu pé Tira, tira o chiclete do meu pé Cansei de tanto de viver nessa agonia Sofrendo todo dia, vivendo sem alegria Quero um sucesso, quero ser um passarinho Pra pousar em outro ninho Chega de pisar espinhos Cansei de tanto de viver nessa agonia Sofrendo todo dia, vivendo sem alegria Quero um sucesso, quero ser um passarinho Pra pousar em outro ninho Chega de pisar espinhos Tira o chiclete do meu pé Tira, 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 tira o chiclete do meu pé Sai pra lá, chiplê Vem se me larga, trem Tira a chiclete do meu pé Tira, tira a chiclete do meu pé Tira a chiclete do meu pé Tira, tira a chiclete do meu pé Passei de tanto em viver Nessa agonia, sofrendo todo dia Vivendo sem alegria Quero chucer, quero ser um passarinho Pra pousar em outro ninho Chega de pisar espinhos Cansei de tanto de viver nessa agonia Sofrendo todo dia, vivendo sem alegria Quero chucer, quero ser um passarinho Pra pousar em outro ninho Chega de pisar espinhos Tira a chiclete do meu pé Tira, tira a chiclete do meu pé Tira a chiclete do meu pé Tira, tira a chiclete do meu pé Tira a chiclete do meu pé Tira, tira a chiclete do meu pé Tira a chiclete do meu pé Tira, tira a chiclete do meu pé E o som e seus teclados Deixei o bebê, deixei o bebê, deixei o bebê Minhas cachaças sem sofrer Deixei o bebê, deixei o bebê, deixei o bebê Minhas cachaças sem sofrer E já faz tempo que bebo, por amor e paixão Meu amor me largou, hoje estou na solidão Tenho que dar um jeito, nesse meu coração É cachaça no peito, pra curar a solidão Deixei o bebê, deixei o bebê, deixei o bebê Minhas cachaça e sofrer Deixei o bebê, deixei o bebê, deixei o bebê Minhas cachaça e sofrer E já faz tempo que bebo, por amor e paixão Meu amor me largou, hoje estou na solidão Tenho que dar um jeito, nesse meu coração É cachaça no peito, pra curar a solidão Deixei o bebê, deixei o bebê, deixei o bebê Deixei o bebê, deixei o bebê Minhas cachaças e sofrer Deixei o bebê Deixei o bebê Deixei o bebê Minhas cachaças e sofrer Deixei o bebê Deixei o bebê Deixei o bebê Minhas cachaças e sofrer Música Mulher é carro, carinho, dinheiro A mulher é boa quando é cara É cara quando é boa A mulher só gosta de carinho e dinheiro Carro, carinho, dinheiro Mulher é carro, carinho, dinheiro Carro, carinho, dinheiro Mulher é carro, carinho, dinheiro Carro, carinho, dinheiro Eu não vou guardar dinheiro Sou gafari do bandeiro Mulher só gosta de carinho, dinheiro Carro, carinho, dinheiro Mulher é carro, carinho, dinheiro Carro, carinho, dinheiro Mulher é carro, carinho, dinheiro Carro, carinho, dinheiro A mulher é boa quando é cara É cara quando é boa A mulher só gosta de carinho e dinheiro Carro, carinho e dinheiro Mulher é carro, carinho e dinheiro Carro, carinho e dinheiro Eu não vou guardar dinheiro Sou gafarra e do pandeiro A mulher só gosta de carinho e dinheiro Carro, carinho e dinheiro Mulher é carro, carinho e dinheiro Mulher é carro, carinho e dinheiro Carro, carinho e dinheiro Mulher é carro, carinho e dinheiro Carro, carinho, dinheiro, mulher é carro, carinho, dinheiro Carro, carinho, dinheiro